Olha, o governo brasileiro pediu ao Papa Francisco que as ruínas de São Miguel nas missões façam parte do roteiro oficial de peregrinações da Igreja Católica pelo mundo. No final do século XVII, padres espanhóis reuniram os índios guaranis em 30 aldeias na Argentina, Paraguai e Brasil. Eram as reduções jesuíticas. Sete destes povos formaram a região das missões aqui no nosso noroeste gaúcho. As únicas ruínas que sobraram estão em São Miguel. E é pra lá que nós vamos agora, pro berço da civilização gaúcha. Veja na reportagem especial da semana. A cruz missioneira abençoa os peregrinos na entrada de São Miguel das Missões. Na cidade, no noroeste gaúcho, ficava a redução de São Miguel Arcanjo, que junto com outros seis povoados, formavam os sete povos das missões. As missões jesuíticas eram uma forma de colonização espanhola na América do Sul e também de evangelização dos índios. O encontro de duas culturas tão diferentes como a guarania europeia deu origem ao povo missioneiro. As pessoas têm esse orgulho de dizer eu sou missioneiro porque aqui começou a história. Aqui nasceu o Rio Grande. Hoje, as ruínas da igreja são os vestígios mais inteiros e impressionantes daquele período. São blocos bem pesados, aparentemente, né? Então, são coisas que me chamam muito a atenção assim, a maneira com que foi construído, né? Fiquei imaginando como ela era quando logo foi construída, né? No final do século XVIII, disputas entre Portugal e Espanha expulsaram os religiosos e as guerras destruíram o que ainda restava da civilização missioneira. Atualmente, o local é patrimônio mundial da Unesco. A gente estudou, né? Quando criança, e aqui vê a realidade, como é. Sem palavras, né? Nem sei o que dizer, tipo, um lugar bem calmo, assim, tipo, um lugar agradável. Ficou a história pra nós, né? Uma energia, um lugar muito bom, uma energia boa, bem bom de vir passear. No caminho das missões jesuíticas guaranis, peregrinos conhecem as cidades onde existiam os sete povos. O roteiro das missões foi inspirado no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. É uma jornada de autoconhecimento e de contato com o passado do povo missioneiro. Aqui, os peregrinos percorrem antigas estradas de terra como esta, por onde passavam índios e padres jesuítas. No Rio Grande do Sul, o trajeto tem 338 quilômetros de extensão e vai de São Borja a Santo Ângelo. As caminhadas vão de 3 a 14 dias, em pacotes individuais ou em grupos de, no máximo, 15 peregrinos. Eu até diria uma viagem ao passado, trazendo para o presente a história das missões. É um resgate histórico, cultural, gastronômico, físico, místico, religioso. É uma mescla disso. Ele não entra só o atrativo turístico, entendo o ponto turístico, como a gente está mostrando agora aqui em São Miguel, mas mostra um contexto todo de história e da cultura que gerou essa nossa história, que é hoje que a gente vive, que é as missões. No encontro com o Papa Francisco, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, pediu que a parte gaúcha do caminho das missões faça parte da rota oficial dos jesuítas na América do Sul. Hoje, o roteiro brasileiro da Agência de Peregrinação do Vaticano passa apenas pelas cataratas do Iguaçu, no Paraná. Em agosto, o Brasil já tinha aderido a um programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento de Incentivo ao Turismo nos países da região. Esse dinheiro será investido especificamente no turismo aqui na região sul do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Na parte brasileira, a expectativa é consolidar a rota e triplicar o número de peregrinos até 2019. Hoje, cerca de 100 mil pessoas visitam as ruínas todos os anos. Paraguai e Bolívia Paraguai e Bolívia